Os motoristas mineiros que perderam o prazo para pagamento do IPVA de 2024 já têm a oportunidade de fazer o parcelamento do débito em até 12 vezes. A escala do IPVA terminou em março. Os contribuintes que estão com imposto atrasado devem buscar a regularização quanto antes para evitar o acúmulo de encargos e outras sanções administrativas. O parcelamento pode ser simulado e contratado diretamente pela internet no site da Secretaria de Estado de Fazenda. Aquele contribuinte que não conseguiu arcar com a sua obrigação tributária de forma tempestiva, o Estado agora tem a possibilidade de aderir a um parcelamento fiscal. Então, para tanto, o contribuinte deve acessar a página oficial da Secretaria de Fazenda, www.fazenda.mg.gov.br. Lá ele vai ter, ele pode clicar lá no IPVA e ele vai ter um link para parcelamento. Nesse link, ele vai poder, ele próprio, de posse de sua identificação, seu CPF ou CNPJ e também do Renavan, o seu veículo, ele vai poder simular o seu parcelamento, fazer a sua melhor opção e também contratar o parcelamento. Tudo isso sem a necessidade de comparecimento presencial à unidade, ou seja, com toda a comodidade que ele vai poder realizar tudo pela internet. Também é uma possibilidade que o Estado concede para que o contribuinte que não conseguiu arcar de forma tempestiva com a sua obrigação, agora ele consiga fazer mediante o pagamento parcelado. Em 2023, a Receita Estadual conseguiu recuperar cerca de R$ 400 milhões, resultado de 140 mil parcelamentos de IPVA. Para 2024, a expectativa é que sejam efetuados mais de 150 mil parcelamentos. Dos recursos arrecadados, conforme determina a legislação, 40% são destinados ao Tesouro Estadual, 40% são repassados aos municípios onde os veículos são registrados e 20% vão para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O Estado de Minas Gerais não tem nenhuma prática de incentivo à inadimplência, manutenção de inadimplência, nem tampouco privilegiar o mau pagador. Por quê? Embora o Estado conceda a possibilidade de parcelar o seu IPVA em até 12 meses, aquele contribuinte que perdeu os prazos legais, ele está sujeito a multas e juros. Só a multa, ela já tem um percentual de 20%, isso no sentido de realmente inibir a inadimplência, porque aquele contribuinte que pagou de forma tempestiva, ele não tem nenhuma incidência de multas. Agora, para esse parcelamento desse débito em atraso, tudo bem que ele vai poder pagar em 12 parcelas, mas com carregamento de multa e juros em cima da sua obrigação principal do tributo do IPVA.